Línio Pits. Olá, boa tarde, estamos começando Esfera Pública desta segunda-feira, vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito. Quero mandar os parabéns para o meu irmão Jorge, que está de aniversário hoje, ele que mora em São Leopoldo. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Na produção, Pâmela Morales, na mesa de áudio, Manuel dos Santos, Central Técnica, Guilherme Silva e Celestino Neto, coordenação de Central, Davis Rodrigues, transmissores, Everaldo Nunes. Os ouvintes podem participar pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, Twitter, arroba RD Guaíba Oficial, Instagram, arroba Rádio Guaíba e WhatsApp, nove nove três oito oito sete cinco três dois. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Cepers, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. Adurg Sindical, quarenta anos em defesa da educação pública. Sindibancários, diga sim para quem defende você. Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. E a Fisvec, sim de Fisco, RS, auditores fiscais, trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. Entramos na semana, na última semana da campanha eleitoral, então vamos falar dos temas importantes do momento, tivemos a declaração de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, sobre a possibilidade de fechamento do Congresso, ele já pediu desculpas, mas o ministro Celso de Mello do STF diz que tem tentação golpista nisso. Continuamos com a polêmica em torno das empresas que pagariam para impulsionar mensagens no WhatsApp e temos pesquisa CNT-MDA, Bolsonaro tem cinquenta e sete por cento de votos válidos e Fernando Haddad tem quarenta e três por cento. Para debater esses e outros assuntos da pauta política desta semana decisiva, convidamos o deputado reeleito pelo Partido dos Trabalhadores Henrique Fontana, deputado federal, e o deputado eleito pelo PSL Bibo Nunes. Então, vamos tentar examinar todos esses assuntos. Começamos então com o novo deputado, deputado eleito, assume em janeiro, Bibo Nunes. Boa tarde. Boa tarde, Juremeiro, boa tarde, Taline, boa tarde, nobre deputado. Boa tarde. Que conheça um bom tempo já, seja, acho que bem a vontade e pra mim é uma satisfação estar aqui nesse programa, onde se debate a política gaúcha e brasileira. Estou à disposição. queríamos ouvi-lo pra começo de conversa sobre, por exemplo, esses aspectos citados, a declaração de Eduardo Bolsonaro nesse vídeo, a reação do ministro da STF dizendo que há nisso uma tentação golpista. Qual é a sua leitura desse acontecimento? A minha leitura é bem simples. O senhor é o vice presidente estadual do PSL, é isso? Sou presidente de Porto Alegre, também do PSL. Essa, o Eduardo, ele respondeu a uma pergunta hipotética, a uma hipótese, se acontecesse um absurdo de caçar em Bolsonaro. Ele respondeu dessa maneira, mas na maneira do dia a dia. Se fosse algo oficial, ele jamais diria isso. Até porque Bolsonaro, em momento algum, é a favor de ditadura, a favor de militares tomando conta, eu já vi inclusive ele barrando, não, menos candidatos, não quero tantos candidatos do exército aqui. Ele não tem a menor preocupação quanto a isso. E por que então o ministro Celso de Mello, decano do STF, diz que essa fala de Eduardo Bolsonaro é golpista? Aí é uma interpretação, do meu ponto de vista precipitada dele, e também tentando ferir um pouco o lado do Bolsonaro. Mas não tem nada de sério, assim, nada de objetivo, foi uma pergunta hipotética, não teve nada de legal, de oficial, tanto é que foi antes do primeiro turno isso. Foi no dia a dia, uma conversa dia a dia. Assim como numa discussão, chamou o filho da fulana. Eu não tô querendo tudo isso dizer que a mãe do cidadão, de fato, é o que se diz na expressão que solta-se coloquialmente. Não vejo preocupação alguma pra isso. Estão tentando achar pelo em ovo. Henrique Fontana, boa tarde. Boa tarde, Juremir, boa tarde, Taline, boa tarde ao deputado Bibo Nunes, que vai estar conosco na Câmara Federal, exercendo mais um mandato. E eu, Juremir, além de me desculpar um pouco pela tonalidade da voz, que é muita campanha na rua, terminou desgastando um pouco, quero dizer que o Brasil, de fato, está num momento de uma reflexão, talvez a mais importante da sua história recente, quem sabe por muitos anos. Porque, de fato, nós estamos diante de uma eleição muito polarizada e de uma eleição onde a questão da democracia brasileira está sobre a mesa. Porque, lógico que a gente compreende que os apoiadores do Bolsonaro, como é o caso do colega Bibo Nunes aqui, procurem minimizar declarações que o filho do candidato fez e que o próprio candidato faz. Agora, quando eu convido as pessoas a se debruçarem sobre uma reflexão em termos do que querem para o futuro do Brasil, do ponto de vista da democracia, eu me referencio em falas do próprio candidato Bolsonaro. domingo, ontem, eu assisti todo o vídeo da fala de Bolsonaro se dirigindo aos manifestantes que estavam na Avenida Paulista, ele falou em mandar para fora do país as pessoas que pensam diferente dele. Por exemplo, na visão de democracia, que do meu ponto de vista não é democrática, que Bolsonaro defende, se ele por ventura ganhar a eleição, e eu estou trabalhando e convidando pessoas para que ele não ganhe, ele colocaria uma pessoa como Henrique Fontana para fora do país. Além dos vídeos gravíssimos onde ele propõe metralhar adversários, nós, por exemplo, governamos o país durante doze anos. Erramos e acertamos, aliás, temos que fazer autocrítica, porque o PT também cometeu erros que devem ser corrigidos. Agora, jamais, durante estes doze anos, e eu quero assegurar para o Bibo Nunes, que está aqui ao meu lado, que se o Haddad ganhar no domingo, dia vinte e oito, jamais o Haddad vai defender que o Bibo Nunes não possa expressar suas opiniões, que ele tenha que sair do país, que vai ser metralhado hoje de manhã, no café da manhã, pela primeira vez, Taline, Juremir, ouvintes da Guaíba, a minha esposa demonstrou medo, exatamente ouvindo o vídeo da fala do Bolsonaro ontem para os manifestantes da Avenida Paulista. Porque quem já viveu uma ditadura, eu era muito jovem, sabe o que é a perseguição? Quando o nazismo se implantou na Alemanha, os judeus e comunistas foram duramente perseguidos e a fala do candidato Bolsonaro, ela vem com todas as letras, com toda exatidão e com toda clareza, dizendo, em relação ao PT nem se fala, ele faz uma generalização dizendo que os petralhas todos têm que ser fuzilados, não devem ter espaço na política e assim por diante. Então, o meu convite às pessoas e especialmente aqueles que legitimamente têm opiniões diferentes, não gostam do PT, que nós estamos numa disputa onde a democracia brasileira está sob questão. E quero fazer este convite dizendo uma frase que eu estou repetindo em todos os veículos de comunicação. O Haddad, neste momento, não é candidato a presidente da República do PT. O Haddad é um candidato que representa uma ampla frente em defesa da democracia brasileira, da liberdade de opinião de todas as pessoas, da liberdade de imprensa. Aliás, outra coisa que está no vídeo do Bolsonaro de ontem é que a Folha de São Paulo, como ela publicou a matéria sobre as fake news compradas com dinheiro sujo, o que que o Bolsonaro já disse para intimidar. Se eu for eleito, deu para a Folha de São Paulo. Então, ele está propondo censura também para a imprensa claramente. Aliás, nesse sentido, está sendo franco, está avisando antes da eleição, para as pessoas avaliarem antes de colocar o seu voto na urna no próximo domingo. Então, um momento preocupante e vamos seguir debatendo, trabalhando, para ver se a democracia permanece no país e eu, com toda a franqueza, entendo que se o Bolsonaro for eleito, a nossa democracia está sob risco total. Ibo Nunes. Olha, eu não vi esse vídeo, não vi esse vídeo, conheço bem o Bolsonaro, duvido, duvido que ele tenha dito que vá metralhar pessoas ou que vai botar para fora do país quem pensa contra ele. Isso não tem menor sentido. Esse é um desespero de quem está sabendo que vai perder a eleição e está tentando atirar de qualquer jeito, está caindo e atirando para cima, para os lados. Bolsonaro jamais faria esse tipo de coisa. Por que é que a população brasileira está quase 70% apoiando Bolsonaro? O que as pessoas querem, de fato, é democracia, mas uma democracia sem roubo. Nunca roubaram tanto esse país como o PT roubou. nós queremos uma democracia sem roubo. Nunca se pegou tanto dinheiro do BNDES e doou para países comunistas, socialistas, através do Foro de São Paulo, onde o Brasil, sendo o país mais rico, é quem tinha que dar dinheiro para os outros países. E doaram esses bilhões de dólares brasileiros, doaram do nosso povo, que não tem, tem 14 milhões brasileiros empregados, e doaram o nosso dinheiro para países com cunho ideológico. Isso é crime lesa pátria. Nós queremos que o dinheiro dos brasileiros fique com os brasileiros. Agora dizer que o Bolsonaro vai fuzilar, o que que é isso? Onde é que estamos? Agora quer dizer o quê? Que o Bolsonaro é torturador? Então eu faço o seguinte, você que está me ouvindo, você que foi torturado por Bolsonaro, pela turma do Bolsonaro, vote no Haddad. E você que foi roubado pelo Haddad, você que foi roubado pelo PT, vote no Bolsonaro. Vamos ver quem ganha a eleição? Falando de coisa séria, acho que eu estaria aqui apoiando um cara que ia fuzilar pessoas. Como é que Bolsonaro vai querer mandar para fora do país quem é contra ele? Não tem nem sentido, não tem nem dinheiro para isso. Isso aí seria antidemocrático. Dizer que Bolsonaro é contra a mídia é outro absurdo. Bolsonaro disse, tá gravado, é só olhar. Falou o pessoal da Globo, que tem quarenta e dois por cento da audiência, a Globo tem quarenta e dois por cento, recebe oitenta por cento da mídia do governo. Ele disse o seguinte, eu não vou perseguir vocês, vocês vão receber o que merece, quarenta e dois por cento da verba para vocês, a recortem receber o dinheiro que não recebe, recortem um belo trabalho, a Rádio Guaíba que não recebe o que deveria, porque o dinheiro vai tolar para a Globo, para quê? Para estar defendendo, para estar encobrindo um governo corrupto, como foi o do PT. Bolsonaro não vai atacar ninguém, vai fazer a justiça e vai cobrar também os milhões e milhões que a Globo deve, que a editora Abril deve, deve milhões, se eu como cidadão pago, por que que eles não vão pagar? Não vão pagar para ficarem aqui mentindo, defendendo o governo corrupto? Não, não tem nada disso. Eu quero que me prove o contrário do que eu tô dizendo e que Bolsonaro vai metralhar, isso aí soa até a a brincadeira, infantilidade, por favor. Que que é isso? Que é que vai metralhar alguém? Nós vamos vamos metralhar, é com democracia, com respeito à família, a respeito à religião, baixando impostos, dando condições de trabalho pro brasileiro, é isso nós vamos fazer, nada mais do que isso, pode ter certeza que a partir da aposta de Bolsonaro teremos no Brasil, Brasil com democracia e o PT pode ficar tranquilo, se tiver alguma coisa contra ti, ô Fontana, pode falar comigo que eu te defendo, vou ser o primeiro a te defender, porque eu sou um cara democrata, eu sou democrata, mas amo o meu país, a minha bandeira jamais será vermelha, tô aqui pra isso, se algum petista tem medo, venha pra cá que eu defendo. Bom, Bebo, deixa eu, primeiro deixa eu te dizer que de fato, eu não preciso da tua defesa, eu preciso, e não só eu, todos os brasileiros, nós precisamos da defesa da Constituição, e isso tem. Não serão os comissários do Bolsonaro que vão defender os brasileiros. Mas se alguém tá covardado, tá com medo, eu defendo. Eu só peço licença, eu te ouvi com atenção, né? Um dos critérios de um debate civilizado é a gente. Não, o debate eu posso te contestar, posso ou não? Não. Que eu te dou direito a me contestar. Eu, 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 podemos marcar um outro tipo de lógica, mas eu te ouvi com atenção. Tá bom, mas se quiser um debate com a parte, eu te dou a parte. Para que o ouvinte possa nos ouvir com atenção e ele com tranquilidade vai tomar a decisão dele. Sim. Então, primeiro eu quero dizer, o que protege os brasileiros é a Constituição. Nesse sentido, falou muito bem o ministro Celso de Mello. O absurdo dito pelo filho do Bolsonaro, de que pegaria um cabo e um soldado, e que vai lá e manda prender um ministro do Supremo, mostra bem a forma, né? Como algumas pessoas que apoiam o Bolsonaro pensam a democracia brasileira. Segundo, quando eu coloco aqui que o Bolsonaro, e eu sou colega do Bolsonaro, há muitos anos, eu sou deputado federal, há cinco mandatos, durante os vinte anos que eu estou lá, eu ouvi dezenas, centenas de falas do Bolsonaro, e aliás, boa parte delas estão nas redes, e aí não é fake news, porque são os vídeos do próprio Bolsonaro falando o que ele pensa. Então, o que que ele diz e pensa? Que pelo voto não vai se mudar nada no país. Que na verdade tem que fechar e que o erro dos militares, diz o Bolsonaro, foi não ter matado uns trinta mil. O Bolsonaro vai e faz uma palestra na hebraica do Rio de Janeiro e discrimina duramente a população negra, demonstrando racismo. Não, não concordo. O que para o Brasil é algo muito ruim. Eu prefiro a lógica do meu debate de um fala e o outro fala. Não, mas ele não é debate. E cada um fale no seu tempo. Ele não é debate. Eu vou interromper. Não é possível, entende? Eu tô falando, é a terceira vez que ele me interrompe, durante a minha fala. Então, quando ele ouve, quando ele ouve alguma... Ele não é racista. Porque se não, se não... O deputado no Rio de Janeiro. Mas na tua fala, tu diga o que tu pensa, Bebo. E os ouvintes têm o direito de ouvir, não bate-boca. É que o que eu falo, que eu falo, você não tem como contestar. Eu falo a verdade. Eles precisam ouvir a fala de Gatote, que assim se faz um debate em qualquer lugar na televisão, fala um, fala o outro e o ouvinte. Pode ser a parte ou não? Por favor, meu Deus. Só um minuto que eu quero... Nós vamos rodar a fala do Bolsonaro citada pelo deputado Henrique Fontana. Pode ir, pode rodar. Faxina agora. Será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão pra fora, ou vão pra cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Então eu quero voltar pra minha fala e sugerir de fato que a gente possa falar e se ouvir. Então eu digo o seguinte, Bebo, eu jamais vou chamar alguém que vota no Bolsonaro de marginal. Então ele não pode chamar quem vota no Haddad de marginal vermelho. Isto é um discurso que incita ódio, violência, intolerância e isto não serve pra consolidar uma democracia. Quem decide os resultados de uma eleição é a maioria do povo votando em cima de argumentos. Então o que eu defendo é o seguinte, se o Haddad ganhar a eleição, todas as pessoas que votaram no Bolsonaro serão regiamente respeitadas pela Constituição brasileira no seu direito de expressarem as suas ideias, de fazer acusações, se quiserem, contra o governo, como é normal numa democracia. Mas eu não posso usar a força do governo para coagir, para intimidar. Nós somos uma democracia multirracial e uma democracia religiosa. A outra questão que está em disputa é o seguinte, houve um uso de milhões de reais de dinheiro sujo para disseminar mentiras na internet, através especialmente do WhatsApp, procurando assustar a população em relação a posições do Haddad. Então aproveito pra dizer, senhor e a senhora que é um evangélico, que é um católico, que tem uma religião de matriz africana. Durante os governos de Lula e Dilma, todas as religiões no Brasil foram regiamente respeitadas, como aliás é da obrigação de qualquer governante. E com o Haddad, vocês tenham segurança que, como eu digo, a bandeira do Brasil será de todos nós. E ela é de todos nós. Que isso é outra coisa importante. Quem vota no Haddad ou quem vota no Bolsonaro, todos somos brasileiros. Não se pode querer apropriar o símbolo da nacionalidade para dizer, esta bandeira, como também disse, porque foi um trecho aqui da fala do Bolsonaro. Mas ele, num outro trecho, ele diz, a bandeira do Brasil, em outras palavras, não tô com as palavras precisas, a bandeira do Brasil, nós é que defendemos, não, eu voto na Haddad e eu defendo o Brasil a minha vida toda. Eu, aliás, só vou concluir pra dizer o seguinte, eu votei lá na Câmara Federal para que o petróleo do pré-sal brasileiro permanecesse nas mãos dos brasileiros. E o Bolsonaro votou pra que o pré-sal do petróleo brasileiro possa ser entregue pras multinacionais americanas e europeias. Esse tipo de avaliação tem que ser feito pelo nosso ouvinte e eleitor. O Fontana, ele cola um assunto no outro. Eu sou bem objetivo, ele fica falando, o Fontana, se ele quiser, falando aqui até amanhã, sem parar. Se a tática é essa, eu fico falando, não te dou mais a palavra. Porque eu gostaria que você me apartasse pra ter um debate. Agora, você ouvinte, veja que ele já faltou com a verdade. Ele disse que o Bolsonaro ia mandar todo mundo pra fora do país. E quer a roda de novo, ele não falou isso. Quer a roda de novo que ele não falou isso. Portanto, deputado, o senhor faltou com a verdade. Quer que eu ponha a rodada de novo. O senhor faltou com a verdade. Quer o boto rodar de novo. Eu falo a verdade. O PT vem com inverdades. Agora, dizer o seguinte, chamar de marginal, isso é uma ofensa máxima pro deputado. Agora, por que que o Bolsonaro está com setenta por cento de aprovação? Porque cada cidadão brasileiro que foi roubado, teve seu dinheiro doado, está falando, chamando o governo do PT de marginal. Pode ter certeza que tem quem tá votando no PT, chama corrupto de marginal. E com toda razão. O que mais o senhor falou, deputado, que eu vou lhe contestar? Agora o senhor me diz uma coisa e é em verdade, eu lhe provo e o senhor não fala nada. Me conteste, eu tô aqui pra falar a verdade. Eu vou usar a palavra quando o Juremino passar a palavra de novo, meu. Não, eu estou lhe passando. Eu sou um cara educado pra fazer política. Não, é que eu não vim aqui pra brigar contigo. Eu vim aqui pra falar com os ouvintes, eu vim pra brigar contigo. Eu quero o senhor me responda, o senhor falou em verdade dizendo que o Bolsonaro queria mandar todo mundo pra fora do país. E se o senhor disser que não faltou com a verdade, eu peço de novo pra rodar. Que comigo nós enfrentamos e é verdade. Aqui não tem falcatrua, aqui não tem enrolação. O nosso interesse é simplesmente melhor para o Brasil e todo o cidadão, cidadã que foi roubada todos esses anos pelo PT, tem o direito sim, chamar corruptos, tem todo o direito de chamar corruptos de marginal. É o mínimo que se chama pra quem acabou com o país, pra quem tentou colocar o nosso Brasil na lama. Pessoas que dão nosso dinheiro pra outros países. Isso é criminosa pátria, deputado. E eu faço parte dos novos deputados, deputados que vão lá com amor ao país e não por causa ideológica. Se o meu partido, eu mudo de partido, se o partido for corrupto, tiver corrupção, sai fora. O senhor que é um bom, um bom homem, sei disso, tá há quanto tempo no PT? Eu já teria saído fora desse partido, que é uma vergonha. E o cidadão brasileiro tem todo o direito de chamar de marginal porque roubou o seu bolso. Henrique Fontana. Bom, primeiro, Bibo, eu me impressiono muito e acho que as pessoas em casa estão avaliando isso. O nível de agressividade que eles usam para expor a sua opinião. Firmeza. É algo, é algo que realmente é pra assustar qualquer um que acredite na democracia. Eu não lhe eu fico imaginando o que que pode acontecer com este país se pessoas com este grau de agressividade tiverem o poder de Estado na mão. No que que eu lhe agredir? A minha visão é que o Brasil precisa de um outro ambiente. Então, vamos aos fatos. É um ambiente de tratar bandido como um amiguinho, não tem isso. Agora mudou. Quem vai se respeitar é a polícia. Bibo, este maniqueísmo, que também faz parte, né, de uma, de um. O que que tem maniqueísmo? Vem contra o mal? De um movimento, vamos assim, de caráter. Eu quero pedir licença pra poder falar no tempo que o coordenação do programa tá dando pra mim. Ele não estabeleceu o tempo. Vou voltar a dizer o que eu estava dizendo, né? O que que ocorre? Quando a gente ouve uma fala como essa, a gente fica com aquela exata sensação. Eles se entendem donos da verdade e donos do Brasil e vão querer, se por ventura ganhar a eleição, impor o seu ideário para os brasileiros usando a força do poder de Estado. Então, eu volto pra pesquisa. Primeiro, duas vezes o deputado Bibo Nunes falou que o Bolsonaro tem setenta por cento. Não é isso que nós estamos vendo. Sessenta e nove, então. Que acabou de ser divulgada, o Bolsonaro, segundo esta pesquisa, está doze pontos na frente do nosso candidato. Na sua pesquisa, não vou tratar. E eu, na pesquisa que foi divulgada agora aqui. Pesquisa tem pesquisa aí que tá sessenta e nove a quarenta e um. Muitas pesquisas. E o que nós estamos vendo é que muita gente que foi impregnada por um conjunto de notícias falsas via internet no primeiro turno e que não acompanhou um conjunto de vídeos e manifestações do Bolsonaro de caráter claramente racista, antidemocrático, persecutor em relação a seus adversários. Eu ontem assisti um áudio de um professor muito interessante, porque ele dizia, olha, eu não votei no Haddad no primeiro turno, estou votando agora porque me sinto seguro em relação àquela que é a questão mais importante pra mim, que é a questão democrática. E a outra coisa que eu quero partilhar com os nossos ouvintes, evidente que ocorreram casos de corrupção durante o governo Lula e durante o governo Dilma, como aliás ocorreram durante o governo Fernando Henrique, durante outros governos e nós temos que trabalhar, nós que somos honestos, porque eu acredito na tua honestidade. Não, eu sou honesto, não tenha a menor dúvida disso. Mas sabe qual é o erro, Bibo? Eu te respeito, você é de uma família de empresários, sabe qual é o erro, sabe qual é o erro. Eu sou muito honesto. Desta visão que vocês tentam passar pro país, é a visão de que o PT seria um partido de corruptos. Mas é? E isto não é verdade. Começou com um partido de políticos de... Eu quero concluir a minha fala, Bibo, dá licença, Bibo. Só tem preso no PT? Eu quero concluir a minha fala dizendo que o Haddad é uma pessoa de história de vida absolutamente honesta. Não há nenhuma vírgula que tenha se comprovado ou dito, etc, sobre honestidade do Haddad. Nós somos um partido que tem Tarso Genro, Olívio Dutra, Paulo Paim, Henrique Fontana, quem tu queiras. Não, são poucos, são poucos. Qual é a questão central? Este maniqueísmo em relação à corrupção, por exemplo, quando a gente analisa, e alguns serão culpados, outros serão condenados, outros serão inocentados, quando a gente analisa a lista de deputados federais, só pra pegar os deputados federais, Taline, que estão sendo investigados, a maioria dos deputados federais que estão sendo investigados por caso de corrupção apoiam o Bolsonaro. Não sei. Isso aí. Então isto é um sinal de que a temática da corrupção não pode ser usada para impor uma candidatura. Todos nós queremos combater a corrupção. Bem. E aliás, vamos continuar combatendo a corrupção. Ele não pode falar. Agora, o que nós temos que ter claro é que a candidatura do Bolsonaro, por exemplo, a maior parte do governo Temer está apoiando quem pra presidente? Bolsonaro. O Temer foi eleito com o PT. O Temer foi eleito com o PT. Olha que ponto ele chega no desespero. O Temer foi eleito com o PT. E estão querendo colocar o Temer junto com o Bolsonaro. Mas isso é um disparate. Deputado, o Temer foi eleito com a sua presidente Dilma. Por favor, o senhor fala da honestidade do PT. O PT foi um partido que começou com presos políticos e hoje é um partido de políticos presos. Toda a direção do PT está presa. O Lula, o ídolo máximo, está preso. A Dilma, caçada e não foi eleita senadora onde já achava que ia levar. Olha o que tem de político preso do PT. Nunca, nunca na história do Brasil, poucas nações foram tão roubadas por um partido como o PT roubou. Deputado, o senhor é um homem íntegro, um homem honesto, correto, eu reconheço. Mas o senhor está no partido errado. O senhor está no partido errado, porque seu partido, a grande maioria, é composta por corruptos. Tem exceções. Assim como no meu partido, tem corruptos e eu vou tentar tirar fora. Ninguém tem a verdade toda ao seu lado. Mas dizer que o PT é um partido sério, não dá, deputado. Sinto muito. O PT está com seus dias contados, a eleição está aí, Bolsonaro vai vencer a eleição. Essa de dizer que o Bolsonaro é racista, olha o apelo. Ele é racista, ele não gosta de mulher. O que que é isso? O deputado federal mais votado no Rio de Janeiro é um negro que teve todo o apoio do Bolsonaro. Eu estava na reunião lá, chamaram ele, foi abraçado por todo mundo. Eu, como presidente do PSL de Porto Alegre, coloquei como presidente da juventude, o Rafinha BK, ele é um negro, não tenho nada contra. Presidente da mulher, peguei o de Porto Alegre, peguei uma mulher também, uma pessoa humilde, porque a gente não olha pra condição social, não olhamos pra cor das pessoas. Outra coisa é chamar que o Bolsonaro é homofóbico. Esse é um apelo totalmente sem fundamento. Estava na reunião no Rio de Janeiro, semana passada, ele perguntou, tem algum homossexual aqui? Levantou uma moça, Carol, que parecia um homem, uma homossexual, foi abraçada, aplaudido por todo mundo. Essa de querer jogar minoria contra a maioria, é que antigamente aconteceu o seguinte, as minorias faziam mais barulho que as maiorias. E a democracia, até onde eu sei, tem que respeitar a maioria. Só que a maioria, como eu digo, se os bons com quietos, os maus tomam conta. E os bons resolveram vir para a luta, deputado. Simplesmente isso, porque daqui a pouco nós vamos nos tornar uma Venezuela. Venezuela, que o senhor deve gostar da Venezuela? O senhor, seu partido adora a Venezuela? Adora o Maduro? Adora o Hugo Chávez? Um país onde não tem nem papel higiênico? Estão comendo cachorros e agora invadiram um necrotério, comendo pessoas mortas no necrotério, situação que está a Venezuela? Vocês querem isso para o Brasil? O Brasil, uma Venezuela com o PT vencendo, mas vamos fazer um intervalo comercial. Fecomércio com você, a gente faz a economia girar. Saiba mais, fecomércio ifem rs ponto org ponto br. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba, Sindibancários Porto Alegre, não vote em candidatos e partidos que votaram contra você, acesse sindibancários ponto org ponto BR, saiba quem é quem nas eleições, Sindibancários Porto Alegre, educação pública de qualidade para o desenvolvimento regional sustentável, o Ergs, o nosso orgulho é formado aqui, campanha A do Ergs informa a hora certa. Doze para as duas. Estamos recebendo os deputados Henrique Fontana do Partido dos Trabalhadores e Bibo Nunes do PSL. O Milton Guimarães de Ávila, professor de matemática da rede estadual de ensino, manda o seguinte recado. Enquanto os nobres deputados debatem sobre o Brasil virar Venezuela ou a volta da ditadura ou como Bolsonaro irá exterminar opositores, gostaria de saber dos dois deputados gaúchos o que eles pretendem levar adiante no Congresso para retirar o Brasil e o Rio Grande do Sul da crise. Bom, eu queria, Juremir, voltar só para uma das frases, né, que o meu colega Bibo Nunes colocou na fala anterior dele. Primeiro, esta propaganda. Então vamos tentar dividir o tempo agora. Dois minutos para cada um de fala. Muito bem. Esta parte da propaganda que é feita pelo candidato Bolsonaro de que o Brasil iria virar uma Venezuela, se o Haddad vencer, ela é mais uma das fake news que eles colocam na rede social. Porque o Brasil foi governado durante doze anos pelo Lula e pela Dilma e foi, aliás, um período em que o Brasil viveu uma punjança e um crescimento econômico muito positivo. Foi um período em que o Brasil gerou vinte milhões de empregos com carteira assinada. Por exemplo, e hoje nós temos um dos maiores desempregos da história do país. Então, voltar a valorizar o crescimento dos salários, especialmente dos menores salários, voltar a ter uma política econômica que amplie os investimentos públicos para gerar crescimento econômico, é uma das medidas que nós vamos tomar em caso de vitória do Haddad. A segunda questão é a temática da legislação trabalhista e dos investimentos em saúde e educação. Esta lei que congelou por vinte anos com o apoio de Bolsonaro, junto com Temer, que votaram esta lei para congelar por vinte anos os investimentos em saúde e educação, ela não foi votada em lugar nenhum do mundo, ela é muito ruim para o Brasil e é uma das medidas que nós temos compromisso de alterar para poder ampliar de novo investimentos em todas as áreas de políticas sociais e também de infraestrutura. E a outra questão que nos diferencia é a defesa dos direitos trabalhistas e do direito à aposentadoria. Nós vamos trabalhar para recuperar os direitos trabalhistas e Bolsonaro, junto com Temer, votaram para que a maior parte da proteção que o trabalhador tem desde a CLT dos tempos de Getúlio Vargas fosse eliminada por conta de uma suposta geração de empregos que só piorou, porque o que veio foi precarizações, terceirizações, diminuição de salários, demissões em massa e aumento do desemprego. Então, nós queremos recuperar os direitos trabalhistas previstos na CLT. E vamos sempre continuar combatendo a corrupção, como fizemos ao longo do período em que governamos, que aliás foi um período de grandes investimentos na Polícia Federal, em estruturas como a Contradoria Geral da União, para colocar à mostra essas questões de corrupção e, evidentemente, combatê-las, né? Porque quando ocorre corrupção no governo, a gente não pode dizer que o governo inteiro é o responsável por isto. É, Bibo Nunes, vou passar a palavra e junto com o recado aqui de ele manda um vídeo da BBC News Brasil dizendo que na Venezuela tem venda de carne podre e cadáveres, cadáveres que explodem por falta de ele. Isso. Ah, desculpa. É que as pessoas não estão comendo carne de cadáveres. Não, ele não pode dizer de todos, mas já teve gente tentando comer carne humana lá. Mas todos sabem que o PT sempre apoiou a Venezuela. Então, não é de estranhar que quem apoia a Venezuela, admira a Maduro, admira a Chávez, venha implantar aqui no Brasil. Isso qualquer um vê. Agora, é, soa até estranho dizer que o PT vai combater a corrupção. É raposa cuidando de galinha. Isso é brincadeira. Agora, com relação à reforma trabalhista, eu sou um cara que na minha vida como profissional de comunicação, rádio e televisão, eu sempre trabalhei sábados e domingos. Eu sei o que ia ser o mais simples funcionário na televisão até ser o presidente. Eu sou um cara que batalhei, trabalhei muito na vida, pago muitos impostos. O que o problema que temos no Brasil, como a esquerda quer, é dar só direitos, direitos, direitos. As pessoas têm que ter deveres com o seu país. As pessoas têm que ter deveres com a sua cidade, com o seu estado. Não é só o que eu vou ganhar. O que você vai dar pro teu estado? O que vai dar pro teu país? Só querem vantagens. Tem que colaborar. Tem que lutar pro estado, o país, o Brasil crescer. Chega essa. Quando alguém vem me pedir emprego, chega assim, quanto eu vou ganhar a primeira pergunta? Quando eu tenho férias? Não. Tem que trabalhar. Eu sou um cara que trabalho bastante. Sou um cara bem excedido na minha profissão. Vou continuar com televisão. E com os impostos que eu pago na minha empresa, eu pretendo também pagar o meu salário como deputado. Eu quero pagar bastante impostos como empresário para pagar o meu salário como deputado federal. Porque eu, como deputado federal, não tenho nada, menor interesse em ganhar alguma coisa. Nada. Não se ganha dinheiro em política. Eu vou lutar, deputado. Eu banquei toda a minha campanha do meu bolso. O senhor ganhou verba pública. O senhor, como deputado federal, o senhor tem direito a receber dos bolsos que estão nos assistindo até a dois milhões e meio de reais, deputado. Isso é uma vergonha. E eu, como deputado, vou lutar pra acabar com isso. Vou acabar com todas as mordomias, regalias que tem os deputados como o senhor. Nós temos que moralizar esse país. Não tem porquê deputado ganhar uma fortuna, dois milhões e meio, pra gastar em quarenta e cinco dias no bolso de você que tá nos ouvindo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha e não tem como o senhor negar. Pode ser que o senhor tenha recebido menos, mas eu lhe pergunto, o senhor recebeu verba pública pra sua campanha, deputado? Eu não recebi o custão. Eu banquei toda a minha campanha. Eu não dei o favor pra ninguém, nem o empresário, nem uma empresa, nem uma pessoa física vai me cobrar. Eu não tenho comprometimento com ninguém. O senhor recebeu verba pública. Primeiro eu quero dizer o seguinte, né? Este tipo de acusação mostra bem o que que é o autoritarismo daqueles que querem julgar os outros. Mas o senhor não recebeu? Imagine estas pessoas governando o país, querendo julgar cada um de vocês. A verdade dói. Eu do ponto de vista pessoal tenho uma vida que aliás com mais de são vinte anos como deputado federal. Recebeu verba pública? Seis anos como vereador e secretário de saúde de Porto Alegre e não há um centavo de alguma coisa errada. Tu pode me ouvir, Bibo? Um pouco de educação faz bem. Responde. Responde. A tua agressividade e o teu nível acusatório é tão grande. Você que acusa Bolsonaro de tudo não prova nada. E eu te pergunto. Este tipo de intolerância. Este tipo de intolerância autoritarismo e ódio mostra bem o que que seria o desastre pra democracia brasileira. A verdade dói. Se este tipo de visão estivesse no comando do país. E aqui no senhor e a senhora. Bandido não tem visão. Que pensam diferente de Bolsonaro e de Bibo Nunes. Imagine o que seria se eles estivessem no comando do país determinando o que que o senhor pode fazer, o que que o senhor não pode. Sem drama deputado. Vem querer chorar aqui. Eu responda se o senhor recebeu verba pública ou não. Eu só quero exigir que tu tenha um mínimo de educação. Me responda. E que tu ouça aquela pessoa que pensa diferente de ti. Mas me responda. Porque esta característica de dono da verdade. Não sou dono da verdade. De quem não para de falar. De quem não consegue ouvir os outros. O senhor falou muito mais que eu. O senhor falou muito mais que eu. Isso é gravíssimo. E não é grave que é a verdade. O senhor não é o o senhor é o mediador do debate. Eu pelo que eu entendi o Juremir. Está controlando o tempo. Mas parece que o senhor quer julgar o Juremir também. Não. Eu quero só a Taline. O senhor quer julgar aqui. O senhor é o dono do debate. O senhor começou com o senhor sabe quanto tempo cada um fala. Quanto pode falar. O senhor interrompe. Quatro, cinco vezes. O senhor recebeu uma erva pública ou não? Então eu quero recebi. Então. Recebi novecentos mil reais. Novecentos mil reais. De financiamento público de campanha. E o senhor pode me ouvir. O senhor pode me ouvir. O senhor pode me ouvir. Eu não recebi um centavo. O senhor pode me ouvir. Eu defendo. Fala agora. O financiamento público de campanha. Eu sou contra. Porque se não. Só empresários riquíssimos. Não. Que querem retirar os direitos dos trabalhadores como o senhor acabou de dizer aqui. Eu me elegi com dez por cento do seu valor. O senhor disse o seguinte. O senhor disse o seguinte. Olha, não dá pra querer só direitos. Não dá pra querer um décimo terceiro. Mas dois milhões e meio é muito. Não dá pra querer umas férias. Dois milhões e meio é muito. O que eu quero dizer é o seguinte. Os direitos que protegem os trabalhadores é uma conquista civilizatória. Dois milhões e meio pra quarenta e cinco dias é um absurdo. Juremir, eu preciso pedir uma licença que é impossível. Por favor, Vigo Nunes. Não deixa as pessoas falar. Complete, deputado. É um troço maluco. Pode falar. Pode falar. Pode falar uma coisa absurda. Eu quero só a verdade. Vocês imaginem o que que é um país. O que será desse país. Diga a deputada. Vocês imaginem o que será deste país se ele for dirigido com pessoas com esta arrogância. Não é arrogância, é verdade. Que não sabem ouvir aqueles que pensam diferente. Eu vou repetir o que eu estava dizendo. Eu defendo o fundo de financiamento público porque eu entendo que a democracia brasileira ela não pode ser dominada, por exemplo, pelo dinheiro sujo que o dono da Havan colocou pra pagar de caixa dois impulsionamentos e divulgações no WhatsApp pra fraudar uma eleição. Porque o candidato Bolsonaro está tentando fraudar a eleição com mentiras divulgadas pela internet com dinheiro sujo de caixa dois que a justiça, a justiça eleitoral está investigando. Eu quero concluir a minha fala. Por favor, o mediador do debate está aqui, não é o dono do debate. Mas você está falando demais. Ou pode ter a educação de ouvir a pessoa. A gente está controlando o tempo. Ele está falando bem mais do que eu. Não. Bem eu quero voltar a dizer o seguinte, quero convidar vocês que estão em casa, tiveram aqui um exemplo pronto e acabado de um dos grandes líderes aí do time do Bolsonaro. Que fala a verdade. Do que que é o autoritarismo desta gente. Se esta gente ganhar as eleições. Ninguém vai roubar. Nós vamos entrar num período muito duro de democracia. Da história brasileira. Respeito à família. Que é a democracia do nosso país. O direito de expressar nossas opiniões. Muito obrigado aos deputados Bibo Nunes e Henrique Fontanas. Terminamos. Aqui as pessoas debatem. Obrigado. Obrigado. Boa sorte nessa legislatura que começará em janeiro. Vem aí assinar a Félix com o Guaíba Notícias depois do intervalo comercial. Já voltamos. Guaíba Notícias